Meu amigo, o que beleza? Tá pronto pra ver os riffs mais legais do mundo e eu nem tanto? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Obrigado.